E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, é o seguinte, tô trazendo um bug muito louco pra vocês cara, olha isso aí ó, o bichinho flutua cara, muito top galera, vou ensinar pra vocês como é que faz isso aqui, eu espero que vocês gostem do vídeo, mas galera, esse vídeo aqui merece 1.500 likes galera, 1.500 likes, valeu? Tô aqui na pedreira nível 1, pra fazer o teste junto com vocês aí, flutuando aí perto do zumbi aí, valeu galera? Então vamos lá, brota 1.500 likes, dá um pulo no canal do meu camarada Henry também, o link vai ficar aí na descrição aí, e vamos que vamos, ó, o lobo vem aqui pra cima aqui ó galera, e a gente tá metendo o pé ó, fugindo dele ó, fugindo dele, top demais galera, top demais, Tomo, pô, é, olha isso cara, olha isso, haha, moleque, que isso cara, muito top mesmo, vamos lá, vamos com tudo ó, vamos com tudo que, ele já até tirou nossas calças aqui, haha, vamos botar na automática aqui pra ver se funciona? Não, na automática não funciona, que ele sapeca o, que ele sapeca o lobo, é o seguinte galera, deixa eu equipar aqui ó, vou equipar aqui rapidinho, beleza, vamos colocar a calça aqui, show de bola, tomo bonito na fita agora, Então galera, tu começa a caminhar e fica pressionando em cima do, do teu boneco ó, fica pressionando em cima do teu boneco ali, até você conseguir naquela parte do, olha lá, certo, tu tem que colocar, pera esse outro, tu fica andando, deixa eu comer uma parada aqui, beleza, tu fica andando, passa aí perto do zumbi aí ó galera, ó, ihihihi, moleque, eu nem esquenta a cabeça se eu morrer hein galera, mas olha só que loucura cara, haha, rapaz, muito top mesmo, vem geral atrás, vem geral atrás, Galera, é o seguinte Você começa a correr com o teu boneco E fica pressionando Aí quando aparecer a parada de você se render Galera, o que você faz? Você coloca pra se render, entendeu? Mas tem que ser rápido, tem que tentar, galera Eu tentei aqui, consegui, não é difícil Não é difícil, olha isso, olha quanto zumbi, rapá Que isso? Que pedreira é essa, moleque? É, galera, é o seguinte A parada é essa daí, o bug é esse, ó Caraca, tá vindo geral mesmo, rapaz Top, top mesmo Beleza, já vai começar a pecar todo mundo Já vai começar a pecar todo mundo aqui, galera, então o bug é esse Simplesão mesmo, não tem Errada, valeu, galera? Então, vou começar Aqui a matança, vou começar a matança, galera Então vamos lá, vamos lá, começar a matança Aqui, beleza, show, olha esse Hehehe, nossa, o sangue vai embora Igual água, né, galera, vai embora igual água Rapidinho, ó, beleza Comer uma paradinha aqui, show de bola Esses zumbizinhos aqui são mais lentos Então, vamos tentar fazer de novo O bug, ó, galera, ó, vou começar a pressionar o boneco Ali, beleza, pressiona Apareceu a paradinha ali da Da bandeirinha, tem que ser rápido Tem que tentar aqui, ó, é difícil Ó, consegui, galera, ó Consegui, mas eu Pera aí Vamos lá, vamos de novo Caraca, muito louco, cara Esse jogo tá assim Tá com muito bug, cara, muito bug E meio, mas esse daqui é um bug mais De zoeira, né, galera Tá difícil agora de eu conseguir, hein Tá difícil agora de eu conseguir Vamos lá, vamos pra lá Aqui assim Pressiona, opa Olha lá, consegui, galera Top demais, olha quanto zumbi Vem atrás da gente, galera, ó, ó, ó Esse luba aqui que tira a vida da gente, cara Esse luba atrapalha, né, nossa brincadeira, né Impressionante Vamos lá Não é que tira só trezinho de vida, beleza Olha isso, galera Hi, 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 moleque Aí sim, galera Galera, faz o seguinte Entendeu? Você começa a caminhar com seu boneco Opa, 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 opa Começa a caminhar com seu boneco E fica pressionando Parecendo a bandeirinha lá em cima Pra você utilizar aqueles Aquelas, aqueles três Aquelas três reações, né, galera Aí você vai e coloca pro lado da bandeira Vai tentando a sorte, beleza Vai tentando a sorte Pega esse palhaço aí, cara Que fica perturbando a gente Beleza, ó, vamos de novo aqui, ó Vamos tentar, vamos tentar de novo aqui, galera Olha lá, tem que ser na hora certa, hein Que acende a luzinha ali da lanterna E você, da... Da bandeira, vocês caem pra dentro, ó, galera Ó, 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 o zumbi vindo aqui, ó, ó Ih, hi, 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 hi Ah, moleque Aí sim, galera, ó Quantidade de zumbi, galera Vem, crianças Repara o gato no fundo, não Que o gato tá dando aqueles ataques doidos aqui Mas vamos que vamos, cara Muito top, galera Muito top mesmo Vamos levar eles pra perto da moto ali Depois eu vou detonar todo mundo, galera Vou detonar todo mundo Perto da nossa moto ali Cadê a nossa moto? Vamos lá Olha o mapa, cara O zumbi pra caraca, galera Eu não sabia que na pedreira Era onde tinha esse zumbi todo, não, galera Deixa eu no comentário Se é isso tudo mesmo, cara Ou eu tô enganado aí Imprensão minha, beleza? Olha isso, galera Muito top Que bug louco Olha lá, cara Muito like Pô, cara Esse jogo tá massa até no e-bug, cara Até no e-bug tá massa Eu quero achar a moto A moto tá pra cá, galera A moto tá pra cá Vamos lá que eu vou matar todo mundo aqui pertinho da moto, galera Apesar que eu tô com pouca vida, né Não sei se eu vou conseguir matar geral, não Vamos lá, vamos lá Tá vindo geral, tá vindo geral Opa Chega perto não Chega perto não Que aqui Vamos lá Nossa motoca aqui, galera Nossa motoca aqui Vamos fazer um Uma carnificina aqui, hein, galera Vamos fazer uma carnificina Ih, moleque Quase que não sai Opa Show Olha isso, galera Olha isso, ó Olha isso Agora veio o lugo Veio o lugo Pra pegar a gente Pra prejudicar a gente Beleza, galera Acho que eu não vou conseguir matar esse zumbi todo, não Galera Morri, galera Mas tá maneiro A intenção aí Era essa parada aí Mostrar pra vocês Vamos colocar reviver aqui Mostrar pra vocês Como funciona esse bug, galera Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado aí Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e vou invadir Na mão A pedreira nível 1 Porque O cara sacaneou a gente, né Sapecou a gente aí Pedreira nível 1 Sem comida Vamos lá Vamos pegar uma parada de comida aqui Vamos ver se tem uma parada de comida aqui Tá tudo bagunçada a minha casa aqui, galera Na moral Tá toda bagunçada Não repara Não repara a caixanga do tubarão, hein, galera Não repara mesmo Vamos lá Vou só pegar aqueles caixotes que tem lá Porque é questão de honra, né, galera Galera Apesar que eu deixei dois facão lá nessa brincadeira E perdi dois facão Mas tá maneiro Depois a gente pega e produz Depois a gente pega e produz Opa, vou pegar a mochila aqui Show de bola Vou me equipar a mochila Essa parada dessa comida aqui Não funciona não, galera Acho que aqui que tem comida, ó Aqui tem comida, quer ver? Opa Essa parada não Porque não enche Esse aqui, aqui Ô, moleque Tá onde a nossa comida aqui, ó Cenourinha Vamos pegar a cenoura Vamos pegar outra cenoura Vamos pegar outra cenoura Joga essa parada pra cá, beleza Show Agora a gente vai pegar Vamos pra trocação lá Bonito Lá a gente pega a comida lá E só pega o rebaúzinho que tem lá, galera Só pega o rebaúzinho que tem lá E a gente pega e mete o pé Cara, que bug doido, cara Que bug doido mesmo Muito louco Então a parada é aquela ali Vocês pegam e... Sai de rizão Apesar que não dá pra fazer nada, ó, galera Tem a parada do evento aqui, ó Vamos pegar... Esse daqui é o vendedor Depois eu venho no vendedor Beleza Vamos ver o que o vendedor quer Vamos ver o que o vendedor quer Aqui que tá pertinho A gente pega a gasta 11 aqui Nem tô indo de moto, hein, galera Tô deixando minha moto lá Que tá na oficina, cara Aí já viu, né Galera, esse vídeo merece muito like, galera Muito like mesmo E vamos que vamos, cara Vamos que vamos que... Agora foi top Isso aí Vamos lá Demora pra caraca, né, galera Demora muito O que ele quer aqui Toma só na mão, hein, galera Vamos invadir a pedreira lá na mão O corpo podia ficar lá, né, galera Deixa eu tirar um printzinho aqui, ó Pra depois eu não perder essa parada aí Beleza? Vamos lá Agora vamos invadir a pedreira ali E vamos que vamos Quem sabe meu corpo não tá lá Quem sabe não muda alguma coisa no jogo É, galera Vamos que vamos Vamos lá Que agora aqui Insanidade Cadê a pedreira aqui Vamos gastar aqui 20 de energia A gente tem moto, combustível Qualquer coisa a gente usa combustível pra outras coisas Beleza, galera Galera O meu próximo vídeo Das 15 horas Eu vou montar o meu tanque Eu quero ver geral lá, hein, galera Vamos montar o tanque Juntei as paradas ali Agora nós vamos montar o nosso tanque E vamos focar bonito aí Pra gente, pô Conseguir alguma coisa nele aí Beleza? Vamos lá, vamos lá Opa, show de bola Beleza, vamos pegar logo esse Otário aqui por trás aqui Logo Vamos pegar o outro, galera O outro tá mais Ah, é o lúbo O lúbo é chato, cara O lúbo é chato Ele já viu a gente, beleza Toma na cara, toma Beleza, show Só de direita? Ah, agora ele meteu uma esquerdinha ali Beleza, show Pega um paninho aí, galera Pega um paninho Ó, a gente tem que pegar a fruta aqui O que a gente tem que fazer, galera? A gente tem que pegar e passar Eles tão vendo a gente, cara Que a gente tá até fedendo, cara Impressionante Beleza, show Caiu aqui O que ele tem pra gente? Corda Vamos pegar aqui Vamos comer logo essa fruta aqui, galera Vamos comer logo essa fruta aqui Beleza Nossa intenção É... Caraca Fazer um bi pra caraca Que isso? Tem muito mesmo, galera Vamos pegar todo mundo na mão aqui Que aqui a gente é Carne de pescoço Você que tá chegando agora Essa daqui é uma dica muito importante Pra você, hein, galera Que tá começando Não precisa de arma Pra poder invadir aqui, cara Não precisa, ó Eu vou só no braço Sapecar eles Entendeu? Ó, vou só no braço Sapecar eles Vem outro aqui Vamos sapecar ele aqui Beleza também, ó Ele tira bastante vida nossa Mas a gente tira mais dele Já caiu de queixo no chão Vamos comer a parada aqui Beleza, show Vamos lá Vamos lá Beleza Completamos aqui 100% Vamos aqui devagarinho aqui, galera Vamos abrir esse baúzinho aqui Pra gente ver se tem de bom Aqui nesse baú Pô, o que que o idiota fez, cara? Tu viu? Foi lá na frente Voltou pra chamar os dois Aqui pra mão aqui Beleza A gente vai destruir eles Porque aqui a gente é Vanderlei Silva, malandro Olha isso Toma, caiu Beleza, show Pega aí Ah, vem outro zumbi, cara O zumbi Que isso? Os zumbis tão mais espertos Hoje de manhã, cara Beleza Caraca, ó Nossa vida Como ficou, galera Vou pegar aqui Botar uma cenoura aqui Vamos lá Eu quero caixote Agora sim, pô Agora a gente vai abrir aí Vamos ver o que que vem aí De bom aí, galera Ih, faz o bug, hein, galera Faz o bug aí Opa, água, show Vamos lá Vamos ver outros caixotezinhos aqui Beleza Rapaz, a zumbi que não acaba mais Moleque Que isso? Vamos pegar aquele ali, ó Vamos pegar aquele ali Eu não quero perder tempo não Porque o vídeo vai ser novo O vídeo vai ficar muito longo, galera Show Já era Toma Caiu Caiu na nossa frente aqui Vamos pegar logo esse outro aqui por trás, galera E vamos que vamos que Ah Tem um aqui, né, galera Esse aqui é de 80 Esse aqui bate doído, hein Esse aqui é rápido, beleza Mas não dá pra encarar a gente, não, galera Já era Vai cair agora Caiu Ih, na barriga Show Show de bola Vamos lá Vamos Show Ganhamos aqui, galera Ganhamos aqui, beleza Vamos pegar aqui Rapaz Aqui a comida vai embora, hein, galera Aqui a comida vai embora Só que eu quero Ih, vem na trocação Beleza Show Vai levar minha comida toda Tá maneiro Ó Rapaz A porrada tá comendo, malandro O cara é covarde, malandro O cara vem de martelo, malandro Que isso Não tem nada de bom aqui, cara Impressionante isso Esse baúzinho aqui nós abrimos Tá vindo um candango lá Vamos sapecar logo ele aqui na porrada aqui Porque aqui a gente não tem essa parada não Só de direita ali Só de direita, galera Na barriga Na cara caiu Beleza Bingo Então vamos lá Vamos lá A gente tem que achar outro baú, hein, galera Tem que achar outro baú Tem que achar outro baú Cadê? Vamos por aqui Por aqui nós já viemos por aqui, né Rapaz Tá cercado ali Ó, outro baú ali, galera Outro baú Vamos por cima aqui, ó Vamos pegar logo esse palhaço aqui, ó Sapecar ele na porrada aqui Que Aqui a gente é covardia Porra Esse daqui é o de De 80, rapaz A gente é mais rápido que ele, ó Um, dois Aí ele pega e dá uma porrada na gente Vamos abrir esse baúzinho aqui, galera Vamos pegar essa frutinha aqui Show Vou comer a Beleza Agora eu vou pegar e vou jogar pra cá, cara Vou jogar pra cá Come aí Beleza O que tem aqui no seu bobo pra gente? Não tem nada de bom, galera Não tem nada de bom Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado do bug E tentam fazer aí também Vou tentar fazer aqui pra encerrar, valeu? Vou tentar fazer aqui pra encerrar Vou tentar fazer aqui pra encerrar Ó, consegui, hein, galera Consegui Show de bola Hi, hi, hi Moleque Aí sim, hein, galera Aí sim, beleza? Vamos chamar todo mundo aqui pra ficar top na parada Esse palhaço aí do lubo é sinistro Então, galera, é isso daí Eu espero que tenham gostado Tamo junto, abração Fui